Nós fomos observando em alguns dos jogos que não foi assim, a entrada do Benfica por vezes complicou o andamento do jogo e do resultado por isso. Hoje, embora não marcando na primeira parte, fez por isso, justificou com a qualidade do seu futebol. E a partir do momento em que fez o primeiro gol, as coisas mudaram completamente em termos de oposição que o Portimonense tinha conseguido fazer. O primeiro gol foi, no fundo, abrir a porta a uma vitória confortável. Houve ali um período com golos de rajada que deitou por terra qualquer hipótese ao Portimonense, mas de facto uma exibição contínua, bem conseguida. O Benfica já tinha tido momentos na época, como aquela primeira parte com o Vizela de grande categoria, mas depois baixava o ritmo na segunda parte. E eu acho que esta foi a grande diferença, de facto, do jogo de hoje para outros, como dizia, e acentuou, o resto ao longo do jogo, o Riáguas. O Benfica joga já dentro de quatro dias com o Sporting para a Taça de Portugal. Depois joga de hoje a uma semana no Dragão e logo a seguir tem o Rangers. Portanto, é um mês de fevereiro que vai chegar ao fim com oito jogos. Portanto, com o dobro dos jogos, por exemplo, do Portimonense, que foi o adversário de hoje. São oito jogos num mês. É um ciclo infernal de jogos. É assim, e em relação àquilo que falaste do Vizela, a Benfica hoje jogou melhor contra uma melhor equipa. Com uma posição mais difícil. Para além de durar o tempo inteiro, jogou bastante melhor. Futebol muito mais envolvente, muito mais alegre, muito mais ligado. Rui, destacámos Rafa, escolhámos Rafa como o homem do jogo, ele marca dois golos, faz uma assistência, mas atenção porque Orkorn Kogschu fez uma exibição espetacular. Talvez a melhor pelo Benfica, faltou-lhe só o golo, faz duas assistências, inclusive. Muito boa. Adaptou-se muito bem à posição que hoje desempenhou. mais próximo do ataque, embora as suas características, e eu também fiz essa referência, não me parecia que pudessem casar tão próximo como vêm jogando os avançados, dois avançados do Benfica. Normalmente quando joga com dois, são parceiros. Neste caso, Kogschu foi um mais um, foi um avançado, mais um médio ofensivo, e o que é certo é que fez muita diferença a qualidade do seu futebol, a capacidade de decisão. vai receber o prémio Rafa Silva pela quinta vez, já tinha sido o melhor em campo com o Vizela na quinta jornada, com o Famalicão na décima quinta, com o Aroca na décima sexta, com o Rio Ave na décima sétima jornada, recebe o prémio pela quinta vez. está a fazer uma época espetacular.